Bom dia! Primeiro de janeiro de 2022, aqui em Ponte de Lima, são cerca de 11 horas e 30 minutos. Aí no Brasil, deve ser pouco para as 9 horas da manhã. Esse daqui é o Parque da Vila, primeira vez que eu venho nele. É muito bonito, é uma área com uma pista de cross ali, eu chamo de Pump Track. Aqui tem um playground para as crianças, tem uma menininha brincando com os pais ali. A Mara está conferindo a internet dela ali, mostrando a língua. E é isso, galera. Aquele lá em cima é chamado de Monte da Madalena. Não fui e não vou também, confesso para vocês.